Olá pessoal, irei fazer o teste de força e perfuração da carabina Sager 1000 5.5, gás de 60 kg, distância de 6 metros. Iremos ao teste. Vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, pelo que eu vejo aqui, o tiro acertou nessa primeira, perfurou 1, 2, 3, 4, varou a quinta, eu creio que houve desvio do mesmo, que não pegou na quinta lata, ela não tem nenhum furo aparentemente. Bom, foi bem precisa, furou 4 latas facilmente, se olharmos bem houve uma linha reta dos furos, entrada dessa altura, saiu na mesma altura, a entrada foi essa, não houve curva do tiro, o chumbi, o projétil não desviou, saiu na mesma altura que entrou, mais ou menos, dois dedos, dois dedos, saída, dois dedos. Carabina muito precisa e muito potente, recomendo quem deseja possuir uma, um ótimo disparo, arma muito precisa, mas muito mesmo. Obrigado a todos.